Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Há esclarecimentos que o Sr. Secretário de Estado tem que prestar aqui. Iniciou este debate a falar do Swiss Leaks e do Luanda Leaks não por acaso. Não é por acaso que o Sr. Secretário de Estado inicia este debate a falar de casos de polícia. É porque sabe que a proposta de lei que vem aqui apresentar é muito difícil de ser defendida para não dizer mesmo que é indefensável. E Sr. Secretário de Estado, há uma fronteira muito clara aqui que tem que ser estabelecida. Uma coisa são medidas de combate à criminalidade fiscal e à evasão fiscal. Outra coisa completamente diferente é aquilo que esta proposta parece fazer, que é presumir, presumir em cada contribuinte um criminoso e transformar cada contabilista e cada advogado num polícia ou num agente da administração tributária. Sr. Secretário de Estado, esta fronteira é bem nítida e é séria e é grave. E eu gostava, para início de conversa, que o Sr. Secretário de Estado me dissesse, porque fez acompanhar e bem esta legislação dos parceiros de algumas ordens, como é que responde à ordem dos contabilistas quando diz que esta proposta é uma ameaça ao exercício da profissão e que tem uma total discordância. Eu gostava de saber se, na versão que nos foi apresentada, estes problemas foram corrigidos. E quando a Ordem de Advogados dizia também que se rejeitava vigorosamente o propósito dos autores do projeto legislativo, por violação da Directiva e, sobretudo, dos preceitos e princípios constitucionais e da ordem pública vigentes em Portugal. Eu gostava de saber se estes problemas estão resolvidos, porque estes problemas são muito sérios têm a ver com o próprio Estado de Direito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra apenas para lembrar que transparência e vigilância são coisas muito diferentes. E aquilo que nos dizem as ordens é que esta proposta vai muito além da Directiva. Vai àquilo que eu chamaria um Big Brother fiscal. E à pergunta que eu que ouvi se são as pequenas empresas ou as pessoas que estão nas galerias que fazem planeamento fiscal agressivo, eu temo, temo fundadamente que para a Administração Tributária a resposta possa muitas vezes ser sim. Não nos esqueçamos do que se passou numa rotunda de Valongo em que as pessoas eram paradas, paradas para verificar se por acaso não deveriam nada. Quando nós entramos neste tipo de justificações à boleia de quererem fazer justiça aos grandes, corremos o risco é de continuar, para utilizar a expressão, asmifrar os pequenos.